Uma feira como essa faz o resgate da história do café nessa região, que sempre foi muito importante para a economia do Estado, foi importante para a economia do município e volta a ser importante. Agora se dedicando mais aos cafés especiais, e esse é o caminho que deve ser seguido, porque café deixa de ser uma commodity quando você cria os cafés especiais, que essa região sempre foi referência no Estado, sempre foi referência no Brasil, sempre foi referência no mundo do café. Isso aqui para mim é um resgate da sua própria história, até que o meu café vai alavancar isso cada dia mais e de forma muito rápida. A Caça nasceu a partir do café. É importante nós olharmos, reconhecermos as pessoas que nos antecederam, as pessoas que acreditaram nesse local e que desenvolveram essa cidade. E agora nós temos um compromisso muito grande com o futuro, poder desenvolver e trazer riquezas para o nosso município. Secretaria de Agricultura e Abastecimento Governo de São Paulo Governo de São Paulo Governo de São Paulo Governo de São Paulo